Olá, como vai? Está começando o AgroRecord e eu sou a Débora Lira e estou aqui na companhia de vocês nesses dias de descanso da Juliana Pertilli. Confira o que nós preparamos para você hoje. Para não acabar com os pequis de Goiás, o projeto da Emater seleciona as melhores variedades do fruto para aumentar a oferta e a qualidade do pequi produzido aqui no estado. O mercado do boi segue em alta, mas os ganhos do pecuarista não aumentam na proporção dos preços da carne por conta do alto custo da alimentação do gado. Produtos que são imitações de queijo são um perigo para a saúde do consumidor e causam prejuízos para os produtores de leite. E ainda o exemplo de um agricultor de Anápolis, que tem na propriedade um modelo de reflorestamento e preservação de espécies do cerrado. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. O AgroRecord começa hoje com o exemplo de amor à natureza. Um produtor rural de Anápolis decidiu criar na fazenda um modelo de preservação ambiental. E um projeto da Prefeitura da cidade incentiva outros moradores a seguir o mesmo caminho plantando árvores nativas do cerrado e também frutíferas. A reportagem é de Douglas Lopes e Leonardo Gonçalves. Essa chácara do Seu Luiz tem um alqueire e está praticamente cheia de plantas nativas do cerrado e também árvores frutíferas. Mas antes não era cheia de verde assim não. Quando ele comprou essa área há sete anos, a realidade era essa. Um lugar totalmente limpo e sem arborização. Seu Luiz ficou incomodado e começou a transformar a chácara. E não foi preciso gastar muito comprando mudas. Muitas ele ganhou do viveiro municipal por meio de um programa de reflorestamento e arborização. O objetivo é conseguir ter uma mata plantada por ele mesmo. Está vendo só essas mudas aqui? O Seu Luiz conseguiu 150. Tem jatubá, também tem IP, tem plantas frutíferas. Ele buscou neste ano. Mas aqui atrás, são 150 mudas que ele cultivou no ano passado. As árvores já estão crescendo. Seu Luiz, é difícil fazer o cultivo e cuidar dessas árvores? Não. Na planta, você põe o calcário com cupinicida para proteção das raízes, quando tira do saquinho. E só. E uma capina ao redor. Tem que deixar limpo? Limpo. Mas aqui foi só uma capina. Não precisa ficar colocando adubo toda a vida? Na época da seca, por exemplo, jogar água, irrigar? Não. Isso aqui é nativo, você planta uma vez só, não tem problema. No máximo é a formiga, você tem que combater a formiga. Só isso. E a gente conversando com o senhor, o senhor sente uma felicidade. O senhor gosta mesmo de cuidar do meio ambiente e plantar árvores, né? É uma satisfação muito grande. Tem os tucanos. É maravilhoso você ver o bicho descendo, comendo, mansinho. Ali eu ponho comida, eu chamo, praticamente eles vêm na hora. Eu saio, eu ponho comida no coxo e afasto dois metros e eles já estão vindo em cima. Andando pela chácara, percebemos diversas mudinhas. Por todos os lados tem espécies crescendo, seja nativas do cerrado ou frutíferas. Tá vendo essa muda aqui? É de IP. Ainda não se sabe se é o IP rosa ou um outro IP ainda que não deu flor. Mas o curioso é que o seu Luiz, ele não plantou essa muda não, seu Luiz. O senhor plantou? Não, isso aqui saiu da raiz dela. Isso é um filhote. O senhor identificou então que era IP pela folhagem? Pela folhagem. Aí o senhor cercou. Botei uma estaca para a torno de atrapalhar, passar e proteger. E proteger. Agora você vai esperar para descobrir de qual IP que é? Deixa subir. Com o tempo a gente vai ver qual que é. E não é que encontramos aqui até espécies nativas do Nordeste Brasileiro. E não é somente espécies do cerrado não. Aqui na propriedade o seu Luiz cultiva 89 pés de abacate e 119 de mexerica. Veja só, toda a plantação é irrigada. Além disso, tem outros tipos de espécies. Como por exemplo, a gente dá para perceber que ele aproveita cada cantinho, cada espaço de terra. Aqui tem cultivado agora guariroba e tem também o caju. O seu Luiz gosta tanto de plantas que cada vez mais ele quer aproveitar os espaços aqui para plantar novas variedades. Em sete anos, o seu Luiz conseguiu transformar o local e deixar numa chácara produtiva verde sempre preservando o meio ambiente. Afinal, as árvores são importantes para preservar nascentes e mananciais. Na realidade, estão acabando com as florestas, com a mata, né? Então, eu pensei em repovoar, replantar. Porque povoando essa beirada do rio não tem mais nada. O meu objetivo é chegar até na mata lá embaixo. Fechar tudo? Fechar tudo. Esse pedaço aqui vai acabar o pasto, vai acabar. Vai ser só mato, só árvore. Em três anos, o projeto Proágua, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente de Anápolis, tem dado esse suporte quando se fala em preservação de meio ambiente e, ao mesmo tempo, contribuindo para a produção de água. A reabilitação ambiental, ela traz qualidade de vida, né? Porque tudo isso que a gente está fazendo é pensando no bem-estar das pessoas. Então, você reabilita o ambiente, você planta, você vai ter água, você vai ter um clima melhor, né? Você vai ter menos calor, menos vento estragando as coisas, porque a árvore, ela controla a incidência do vento, né? Então, assim, esse ano a gente está aí com por volta de 200, mais 250 mil mudas para plantar e para repartir com a população, né? E alguns projetos dentro da cidade também. Desde que o programa foi implantado, mais de 500 mil mudas foram plantadas em áreas públicas da cidade e doadas para moradores daqui e do campo. O Proágua é voltado para quem é de Anápolis. Qualquer cidadão, ele pode vir aqui e ele vai receber 10 mudas de doação para ele plantar onde ele quiser, certo? Agora, quando a pessoa se inscreve no Proágua para reabilitar uma nascente ou uma app, aí às vezes vai pegar 10 vezes mais que isso ou ainda mais que isso e vai fazer um programa, vai assinar um termo de compromisso e vai fazer um programa de recuperação dessa área. A conservação e a preservação do meio ambiente é o futuro para evitar enchentes e falta d'água. O objetivo é rever, né? Reformar, reabilitar a relação da nossa cidade, do nosso município com a água. A gente tem uma água que destrói a cidade e depois nós temos a água que falta na seca. Essa relação, ela precisa ser mudada. Água é riqueza, água não é problema. Então, nós precisamos reabilitar os serviços ecossistêmicos para que a gente tenha segurança hídrica. É, seu Luiz, eu vou fazer questão de ir para Anápolis só para poder conhecer esse projeto. E galera, que sirva de inspiração, né? A tantas outras pessoas. E agora, o nosso quadro Mito ou Verdade? Na semana passada, nós falamos sobre raios. E como há muitas dúvidas sobre esse assunto, hoje vamos fazer mais algumas perguntas relacionadas a esse fenômeno da natureza. E nós pedimos ajuda a um especialista para responder para a gente. Vamos então à primeira pergunta de hoje. Mito ou verdade? Espelhos podem atrair raios? Será, gente? Que espelho atrai? Meu Deus do céu, eu estou lascada. Eu olho tanto no espelho. Eu estou lascada. Daqui a pouco a gente vem com a resposta para vocês. E o outro fenômeno natural no céu chamou a atenção dos moradores de Jatai. O halo solar é uma espécie de arco-íris em volta do sol que forma um verdadeiro espetáculo no céu. Sabrina Souza, mostra para a gente. O céu de Jatai amanheceu com esse presente. Uma espécie de arco-íris em volta do sol. Muita gente fez questão de registrar o momento e as fotos bombaram nas redes sociais. O fenômeno é conhecido como halo solar e acontece a cerca de 5 a 10 quilômetros de altitude. O físico explica que o halo solar acontece quando há formação de cristais de gelo na alta atmosfera. Para ela acontecer, o sol tem que estar a pino e eu tenho que ter cristais de gelo na alta atmosfera. Então, esse conjunto de fatores proporcionou o que nós conhecemos como um arco-íris, que a gente vê com mais frequência nas gotículas de água durante a chuva. Quando eu estou olhando para a chuva e o sol está nas minhas costas, eu consigo ver um efeito semelhante. Quando o sol está bem a pino e no meio do caminho da atmosfera eu tenho os cristais de gelo, eu também vou ver esse efeito que forma esse halo, esse gigante halo no céu. E esse halo também depende do tamanho, pela altura que esses cristais de gelo estão. O halo solar é mais fácil de ser visto, mas ele também pode se formar ao redor da lua. Isso pode acontecer com a lua, mas é um pouco mais raro, porque você precisaria de uma câmera melhor, você precisaria de uma exposição maior para conseguir ver o mesmo efeito. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A pandemia fez com os projetos do programa Agrinho deixassem de ser realizados nas escolas, mas eles não pararam. Foram feitos nos quintais das casas com orientação de professores através de assistência remota, multiplicando as ações de saúde e sustentabilidade. E o reconhecimento dessa dedicação acontecerá no dia 20, próxima sexta-feira, de uma forma bem diferente. Não é mesmo o Renildo Marques Teixeira, gerente de promoção social do Senar Goiás? Isso mesmo. Nós, em função da pandemia, tivemos que estender a edição do Agrinho 2020 para 2021. Mas para não passar em branco essas atividades, valorizar essas instituições, esses professores, nós lançamos então o desafio Agrinho, que é esse desafio que nós vamos premiar no dia 20. Que bacana. E como a equipe do programa Agrinho conseguiu manter o envolvimento dos professores já tão sobrecarregados com as aulas virtuais? Então, eu acho que o mais importante que nós realizamos foi a aproximação desses professores. Nós ficamos o tempo todo próximo a eles, através de lives, através de contatos por telefone, por WhatsApp. Então, a gente sempre apoiou e orientou eles darem continuidade às atividades, mesmo de forma remota. Que bacana. A gente vê que o virtual está presente também no agro. Isso é muito interessante. É algo que acaba aproximando as pessoas para que justamente a gente consiga continuar, né? Tendo aí o nosso trabalho, tendo a nossa colaboração com a sociedade. Que bacana. E que tipo de ações foram realizadas e quais foram os critérios na escolha dos melhores vídeos? Então, essas ações foram realizadas de acordo com o cronograma do programa Agrinho, né? Em relação à saúde, sustentabilidade, preservação do meio ambiente, alimentação saudável. Então, essas atividades realizadas pelos familiares, pelos alunos, lá em casa, lá na casa deles, foram orientadas a fazer gravações em vídeos, né? E esses vídeos foram enviados para nós. E nós, então, avaliamos a interação dos familiares, a qualidade de som, a qualidade de imagem, a criatividade. Então, tudo isso a gente colocou como critério de avaliação para premiar os melhores. Nossa, que bacana, né? É muito legal a gente ver justamente o tanto que as pessoas ficam engajadas passando por esse momento. A galera não deixa de se conectar. Muitíssimo obrigada. Com certeza. E assim, o resultado foi incrível, sabe? Nós tivemos, assim, excelentes vídeos de ótima qualidade. Então, nós ficamos muito felizes com a participação dessas instituições. E está até difícil na escolha, né? Muito difícil. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo, a Cidade. E a seguir, produtos que são imitações de queijo, representam riscos para a saúde do consumidor e prejuízo para os produtores de leite. E ainda hoje, uma reportagem especial sobre uma paixão dos goianos, o famoso Pequi Sinto Até o Cheirinho Delicioso e Maravilhoso que eu amo. Vamos falar sobre um projeto de pesquisa para aumentar a oferta e a qualidade do Pequi colhido em Goiás. Estamos de volta com o AgroRecord. E eu sei que você está bem curioso, bem curiosa para saber sobre a resposta da primeira pergunta de hoje do nosso mito ou verdade, que é sobre raios. E aí, espelhos podem atrair raios? Será que é mito ou verdade? Temos a resposta. Mito! Mito, gente! Amém! Ainda bem que é mito. E temos a resposta de um especialista, que é o André Amorim, e que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas do Estado. Vamos ver? O espelho não tem capacidade de atrair o raio, porque ele é simplesmente um vidro, uma película que tem a capacidade de trazer o reflexo de quem está à sua frente, ok? Então, espelho não atrai raio, isso é mito. Que bom, né, gente? Principalmente a mulherada que adora um espelho, que bom que é mito. E tem a aparência de queijo, gosto de queijo, mas não é queijo. As imitações estão por toda parte. Esses produtos que estão à venda em supermercados e são usados em pizzarias e lanchonetes são um risco para a saúde do consumidor. Os falsos queijos também representam prejuízo para os produtores de leite. Reportagem da Revana Oliveira. Vendo assim, parece tudo igual. Mas se você olha no rótulo, é onde pode perceber que está levando principalmente gordura vegetal e amido, achando que é mussarela ou requeijão. O primeiro ingrediente dele é água, depois é gordura vegetal hidrogenada e o terceiro ingrediente dele é amido. E esse produto especificamente, nem queijo ele tem na formulação. Ele tem um aroma artificial sabor mussarela, ou seja, ele imita mussarela. O cinto de leite está com uma campanha para orientar os consumidores a prestarem atenção no que estão comprando. No vídeo, foi usado um reagente à base de iodo para mostrar que o produto que se passa por mussarela fica escuro, enquanto o queijo mesmo permanece inalterado. A reação é instantânea. Olha a coloração do produto. O queijo de verdade, o produto nem mudou de cor. Permanece a mesma cor. No queijo processado, na reação com amido, ele empreteja. Ele vai ficando com essa coloração preta. Nós temos um produto que provavelmente tem amido, que é uma farinha, e saborizado com corante e com produto artificializado do sabor. E eles são péssimos para a saúde. E o consumidor desavisado acaba caindo numa armadilha, porque ele está comprando um produto, muitas vezes, do mesmo valor, ou um pouquinho mais barato, mas que não tem significado nutricional, só faz mal para a saúde, não tem vitamina, não tem minerais, não tem nada saudável nesses ultraprocessados. Esses produtos que se passam por queijos, requeijões, à base de gordura vegetal e amido de milho, são mais vendidos em atacadões, lugares onde donos de pizzaria e também de lanchonetes fazem as compras. Além de trazer grandes prejuízos para a saúde, esses produtos também trazem outro problema. para a cadeia leiteira do país como um todo. O produtor está ficando prejudicado, porque deixa de vender o leite dele a um preço justo, a um preço bem remunerado, e a indústria também, porque ela tem que competir com esses produtos de baixa qualidade e de baixo preço com custo muito elevado. Então a indústria está perdendo o mercado e com isso ela deixa de comprar o leite do produtor ou tem que abaixar o preço do leite do produtor. Isso não é benéfico para a cadeia produtiva do leite. Grandes redes de fast food vendem o preparado ou produto processado, sabor mussarela, cheddar, no sanduíche, como se fosse verdadeiro. O consumidor paga mais caro por um produto que custa menos e sem os valores nutricionais que imagina. Diante disso, o PROCON planeja uma operação, mas o consumidor já pode denunciar. Isso aí tem responsabilidade já codificada no Código de Defesa do Consumidor. Lá diz que as informações devem ser claras, em língua portuguesa, induvidosas, de fácil compreensão, para que o consumidor possa fazer a diferenciação do produto que ele quer. E muito mais importante do que isso é o preço. O preço de um produto análogo não pode ser o mesmo preço de um produto original. Este ano, não teve exposição agropecuária por conta da pandemia da Covid-19. Mas, com as flexibilizações do comércio e eventos, organizadores da pecuária de Rio Verde já começaram a preparar exposição do ano que vem. Manuel de Oliveira, conta pra gente. A exposição agropecuária de Rio Verde é conhecida não só no estado, mas em todo o Brasil, principalmente pelo melhor rodeio em touros. Na arena, sempre peões renomados. A queima do alho também é sempre esperada. É nesse espaço que as comitivas preparam delícias para os visitantes. Comida típica da roça, como feijão gordo, paçoca e o famoso arroz carreteiro. O evento acontece em julho e recebe milhares de visitantes todos os anos. Mas, por conta da pandemia da Covid-19, não teve festa em 2020. Os shows foram cancelados e o evento adiado. Mas, com a flexibilização do comércio e agora com eventos, a organização da festa já definiu a data para o retorno. Isso deve acontecer em julho do ano que vem, entre os dias 8 e 18 de 2021. A gente vai fazer de tudo para manter essa grade, que foi um sucesso de venda e de repercussão nas redes sociais, para poder privilegiar esse público que comprou antecipadamente os ingressos. Foi uma venda muito grande. A gente vai fazer de tudo para manter ela crescendo também. A organização da festa promete surpreender os visitantes no ano que vem. A gente teve um ano a mais para trabalhar, vamos falar assim. A nossa festa é uma festa que a gente começa o planejamento um ano antes. A gente teve um ano para planejar mais. Vão vir muitas novidades, tanto nos shows como no rodeio, parte estrutural. A gente tem novos eventos que vão acontecer com a marca Expo Rio Verde ao longo do ano. Então, o público pode esperar que vai ser uma exposição ainda mais inesquecível nesse ano de 2021. Dá para adiantar alguma coisa aqui para a Record? Um nome, por exemplo? Em breve, a gente vai estar aqui a Record, nossa parceira, sempre em primeira mão. A gente vai estar anunciando em breve. Se Deus quiser, o mais breve possível. Estamos com problema porque os escritórios também fecharam. Então, a gente está nesse trâmite de negociações finais para poder trazer os nomes que a gente já tinha confirmado para 2020, novos nomes que vão ser para 2021 para poder cada vez mais agradar o público. Café não é tudo igual. Então, vamos direto para o café do sítio, o melhor da região, que lembra aquele café raiz, coado na hora, na beira do fogão a lenha que a vó da gente fazia. É o melhor negócio que você faz, preferir um café de qualidade, 100% arábica, com 53 anos de tradição. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz. Café do sítio Aqui é café raiz O mercado de bovinos de corte segue bastante aquecido Com a valorização no preço da rouba do boi o consumidor tem sofrido pra colocar a carne na mesa Entre os motivos desse aumento e são os sucessivos reajustes nos preços do milho, da soja e de outros produtos usados na ração do gado que encareceram bastante o custo de produção Há um ano a rouba do boi chegou a 220 reais e muita gente reclamou Este ano as mudanças na economia fizeram elas chegar a 279 reais É fato A carne está mais cara pra todo mundo pra o consumidor e pra o produtor também Esta fazenda em Goiânia que trabalha com o comércio de bovinos em vários estados e no exterior sentiu os efeitos O ano passado a gente trabalhava com um custo ainda muito reduzido com o arraçoamento animal com o preço de insumos e que este ano nós fomos muito surpreendidos pelo aumento geral de todos os custos Toda a parte de alimentação do animal o milho exemplificando ele subiu de 30 reais pra precificar hoje em torno de 80 reais A soja que é o produto base na composição da ração com o farelo de soja nós saímos de uma soja de 70 reais no início do ano pra uma soja de 150 reais Então todos os custos eles mais do que dobraram e a carne ela teve um viés apenas de 30% no aumento De acordo com especialistas o preço alto deve se manter nos próximos meses Com a valorização do dólar o Brasil tem exportado mais o que tem sido mais rentável pra o produtor que vem sofrendo com o mercado interno Mas os custos da produção são altos ou seja alimentar o gado está saindo caro para o produtor que acaba tendo que aumentar o preço da venda e esse valor recai para o consumidor final Mas nessa história de quem ganha mais ou perde não tem vilão Nós estamos sendo taxados como o vilão da história com um produto muito caro na prateleira do consumidor porém os nossos custos mais do que dobraram e isso tirou toda a nossa rentabilidade do setor devido a escassez de produto e muito incremento externo de consumo da carne bovina principalmente impulsionado pelo mercado chinês Na fazenda o Renato comercializa cerca de 50 mil animais vivos por ano um número que já foi maior além do Brasil a empresa vende para países como Egito Turquia e Líbano para manter a produção alguns ajustes precisaram ser feitos Animais que a gente ia engordar num período mais rápido com o incremento da ração a gente resolveu pisar um pouco no freio e diluir esses animais já que estamos entrando num período chuvoso e com mais abundância de pastagem nós vamos levar essa engorda um pouco mais de tempo O comportamento do mercado bovino vem sendo acompanhado pela Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento do Estado que vê um momento de recuperação seguido de preocupação Uma preocupação que é vista principalmente por parte da demanda dos consumidores internos que tem um limite de valores a serem parados pelo produto na gôndola dos supermercados mas também uma preocupação muito grande que temos pelo aumento dos custos de produção por parte dos pecuaristas Muitos dos insumos também estão aumentando na mesma proporção e isso tudo proporcionando muitas vezes uma rentabilidade menor nesse momento aos pecuaristas E vamos agora aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás Em Formosa tem o curso de Olericultura Orgânica dos dias 16 a 18 de novembro São 16 vagas carga horária de 24 horas e para mais informações entrar em contato com o Sindicato Rural de Formosa Tem o curso Senar também em Vila Propício que é o curso de Suinocultura dos dias 18 a 20 de novembro Também são 16 vagas a carga horária é de 24 horas e para mais informações entrar em contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Produtores da Agricultura Familiar de Vila Propício E lá em Itarumã também tem o curso de Construções na Tecnologia de Tanques de Ferro e Cimento Acontece dos dias 23 a 26 de novembro São 16 vagas carga horária de 32 horas e para mais informações entrar em contato com o Sindicato Rural de Itarumã e para outros cursos também tem o sistema faeg.com.br barra Senar Mais segurança no campo O Batalhão Rural da Polícia Militar começou esta semana a fazer o patrulhamento na região de Mozarlândia na região noroeste do estado O Batalhão Rural passa a atender agora mais 11 municípios na prevenção de crimes como furtos e roubos com serviços de patrulhamento bloqueio e abordagens na zona rural Ao todo o Batalhão Rural abrange 192 municípios em todo o estado e a previsão é de que seja estendida a todos os municípios goianos até o final deste ano E agora a última pergunta do nosso mito ou verdade sobre raios Dizem que é possível saber a distância em que um raio caiu de onde a gente está contando a quantidade de segundos entre o relâmpago e o trovão Então essa é a pergunta Contar o tempo entre o raio e o trovão determina a distância em que o raio caiu mito ou verdade Já já eu trago a resposta com a explicação de quem entende do assunto Vamos para um rápido intervalo mas em instantes você vai ver que uma pesquisadora de Rio Verde foi premiada por descobrir uma substância que deixa a soja mais resistente à falta de chuva E ainda uma reportagem especial sobre uma paixão dos goianos o Pequi Vamos falar sobre um projeto de pesquisa para aumentar a oferta e a qualidade do Pequi colhida em Goiás Estamos de volta com o AgroRecord E uma pesquisadora de Rio Verde foi premiada pela Unesco por descobrir uma substância que ajuda a soja a suportar períodos de falta de chuva durante a safra A nova fase da pesquisa é para colocar em prática o resultado desse estudo A reportagem é do Manuel de Oliveira O programa para mulheres na ciência da Unesco existe há 15 anos Já premiou mais de 100 pesquisadoras e distribuiu 4 milhões e 500 mil bolsas auxílio A Fernanda Farnese foi premiada este ano na categoria Ciências da Vida Ela desenvolveu um método para preservar plantações de soja em períodos inesperados de seca e faturou 50 mil reais O prêmio para mulheres na ciência ele é um prêmio que motiva e que inspira muito as pesquisadoras a continuarem trabalhando a continuarem desenvolvendo o seu projeto Foi assim que eu me senti quando eu ganhei o prêmio muito motivada muito reconhecida e o prêmio ele tem também um auxílio de 50 mil reais que vai ser todo empregado na pesquisa para impulsionar e para auxiliar a obter os resultados Esse é um leitor de fotossíntese custa cerca de 700 mil reais Foi bastante importante no método utilizado pela Fernanda desenvolvido por ela Qual a importância desse aparelho aqui qual foi a importância dele na verdade na sua pesquisa Esse aparelho é essencial para quem trabalha com resposta das plantas a estresses como é o caso que a gente trabalha com resposta da planta seca Com esse aparelho a gente consegue medir processos como fotossíntese e respiração da planta E a fotossíntese ela tem um papel central porque é ela que vai produzir o carboidrato que a planta tem para crescer e se reproduzir Então eu consigo acompanhar o quanto a seca compromete a fotossíntese e portanto compromete o crescimento e a produtividade No Brasil todo ano o programa para mulheres na ciência escolhe sete jovens pesquisadoras de diversas áreas de atuação que são contempladas com uma bolsa auxílio para ser investida em sua pesquisa A Unesco vai oferecer um treinamento para cada uma delas com duração de dois dias para que as pesquisas continuem evoluindo Esse experimento que foi premiado ele deve terminar e estar disponível em dois anos e aí para ele estar disponível no mercado depende de uma série de parcerias depende do interesse da agroindústria então para ele estar no mercado a gente ainda não tem uma previsão O método da Fernanda está sendo desenvolvido aqui as plantas são controladas quantidade de água quanto elas precisam aqui uma balança né o Raul Ander está fazendo o seu doutorado em cima deste assunto e ele controla tudo se a planta a soja está se desenvolvendo se ela está morrendo enfim todos os cuidados são tomados por ele Como que funciona tudo isso aqui Raul Ander O método determina que nós temos que colocar uma certa quantidade de água nós trabalhamos com a planta para testar ela em veranicos em eventos de seca então eu determino que ela tem que ficar em 20% de capacidade de campo tenho a partir da minha referência de água e eu vou colocando e repondo água todo dia para mantê-la nessa condição a fim que a seca não fique forte demais e nem fraca demais para nós poder testar os mecanismos do óxido do nitro A pesquisadora esclarece que a seca já é um problema frequentemente enfrentado pelos produtores de soja na safra 2018 2019 por exemplo a produção agrícola no estado de Goiás foi fortemente afetada pela falta de chuva quando a soja já estava plantada naquela safra tivemos quase 2 milhões de toneladas a menos em relação a produção da soja infelizmente a tendência é que esse cenário piore nos próximos anos já que os modelos de previsão climática estimam uma redução de até 30% de chuva até o fim do século pensando nisso a Fernanda pretende continuar com as pesquisas para proteger o plantio a gente pretende testar com outras culturas tentar uma parceria com a agroindústria e continuar nessa linha de trabalho e um idoso em Anápolis resolveu plantar algumas mudas de couve no quintal de casa gente que coisa mais linda aos poucos ele foi percebendo o interesse da vizinhança quem mostra é o repórter Leonardo Gonçalves neste lote de 300 metros quadrados o seu Prestes cultiva uma horta que dá gosto de ver aqui tem couve cebolinha coentro e tudo está produzindo e ele tem o maior cuidado com as plantas por isso passa o dia cuidando da horta pessoal e a gente vê que o seu Prestes ele é bem cuidadoso mesmo olha só as couves estão muito bem cuidadas ele tem até a preocupação em fazer um estaleiro para evitar que a couve se quebre por causa do caule que ele é muito fino e balança bastante ele faz o estaleiro aqui com madeira para firmar as plantas mas o seu Prestes ele estava me contando que antes ele não mexia com horta não era outra profissão né seu Prestes é pedreiro é trabalho de pedreiro 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 o senhor tem o que angina angina não pode pegar peso não posso pegar peso por que o senhor decidiu fazer uma horta no meio da cidade numa das avenidas mais movimentadas foi motivo da doença que eu não podia pegar peso mais aí eu montei lá embaixo na Guilherme Natal eu comecei com cinco pezinhos de couve aí fui eu estava precisando de um dinheiro a mulher apareceu eu vendi as couves e fui só aumentando as couves de cinco pés eu transformei em 300 pés de couve lá no lugar que eu estava morando aí eu comecei a horta lá aí o espaço estava muito pequeno para mim aí eu procurei um amigo meu para ver se arrumasse um lote aqui para mim esse lote estava abandonado e seu Prestes teve autorização do dono para fazer a hortinha agora está assim todos os espaços ocupados e produzindo isso aqui está cheio de bagulho de caco de vidro caco de teia eu arei tudo isso aqui no enxadão limpou tudo limpei tudo limpei tudo e meus amigos me ajudaram a limpar esse lote saiu daqui três coçambadas de lixo aí eu comecei a plantar lá na frente comecei a plantar sem muda de couve sem muda eu já plantei cebolinha depois eu fui plantando alface foi até chegar no final eu plantando todas as couve há sete anos ele mantém horta na cidade e tem uma boa clientela chega a tirar até mil e quinhentos reais por mês e aqui tudo é orgânico seu Prestes não usa agrotóxico nas plantas não seu Prestes vamos dar uma volta aqui na horta para saber o que o senhor cultiva tem muita coisa aqui pessoal olha seu Prestes que planta que é essa aqui essa é a ruta para que serve para fazer chá fazer remédio qualquer tipo de remédio chá, remédio a maior parte da pessoa compra as mudas para poder fazer chá para o molho mas é fácil de pegar também se a pessoa comprar aqui a mudinha ele consegue plantar em casa não, isso aqui eu faço a muda eu tiro o galho e coloco ah, e o senhor vende a muda eu vendo a muda é difícil fazer mudas assim ou não? não, não, não é difícil não é difícil não eu vi que o senhor tem tempero aqui também tem aqui tem o coentro isso aqui é coentro é o coentro tem o coentro tem o coentro aqui isso, essa é o coentro e atrás tem a cebolinha aqui é alface, cebolinha seu Prestes também cultiva mudas de pimenta é, as folhas estão bem verdinhas as pimentas bem cuidadas seu Prestes, quais são as pimentas que o senhor cultiva aqui? é a malaguetinha, a bolinha cheirosa a dedo de moça a comareia do pará a comareia do mato e a de cheiro e a de cheiro qual que é a mais forte e a mais ardida vamos dizer assim a mais ardida aqui é a malagueta a bode e a comareia do pará a pimenta comareia ela é bem bem forte bem forte, né? e não é difícil cultivar pimenta não mas só quem tem experiência pode dar dicas para a planta ficar bonita e viçosa a pimenta gosta pouca água a pimenta não gosta de muita água? não gosta de muita água não tem que ficar no sol a pimenta gosta de sol ela não gosta de sombra só de sol que ela gosta de ficar muitas pessoas buscam ter uma alimentação mais saudável e preferem verduras, legumes e frutas sem agrotóxico que tal aproveitar um cantinho e fazer uma hortinha em casa? seu Prestes qualquer pessoa consegue fazer uma hortinha um canteirinho ali na residência e ter um alimento fresquinho toda hora? consegue o que é preciso fazer para cuidar? para de esterco cuidado todo dia não deixar o coral tomar conta e jogar água sempre no tempo da seca jogar basta de água porque eu gosto muito de água se for plantar alface também alface gosta muito de água e sol toda planta gosta de água e sol e esterco não tem muito segredo tem que ter paciência e todo dia dedicar um tempinho para olhar a horta não tem que dedicar um tempinho para poder cuidar da horta é maravilha e vamos agora as cotações a rouba do boi segue em alta como já dissemos já vocês né aqui em Goiânia ficou em 273,25 centavos em Porangatu a 267,50 reais variação da semana em Goiás é positiva em 3,75% agora a cotação do milho gente como eu sou apaixonada por milho a saca de 60 quilos é vendida a 69,50 reais em Acreúna e 74 reais em Chapadão do Céu variação da semana em Goiás é negativa em 0,45% e agora a cotação do queridíssimo arroz preço médio semanal da saca de 60 quilos foi de 126 reais em Rio Verde variação da semana em Goiás é positiva em 2,86% e agora a resposta da nossa pergunta nossa última pergunta do nosso mito ou verdade sobre raios contar o tempo entre o raio e o trovão determina a distância em que o raio caiu? será gente? qual que é a resposta? será que é mito ou verdade? verdade sim gente é verdade basta multiplicar o número de segundo pela velocidade do som que é de aproximadamente 340 metros por segundo mas vamos entender melhor com a explicação do gerente do CIMEGO André Amorim vou explicar como é feito essa continha muito simples você vai contar a partir que o raio caiu você viu aquele clarão você vai contar pausadamente os segundos então 1, 2 aí vem o trovão com o barulho do trovão você cessa a contagem e com isso você multiplica o número de segundos entre o raio e o trovão pelo número 340 com isso você vai saber a distância que aquele raio caiu se for por 1 340 metros que esse raio caiu da onde você está e fica aquela dica que é a maior dica de todas tome cuidado com esse período chuvoso que nós teremos raios as rajadas de vento realmente é bem preocupante os raios caíram ano passado nós tivemos uma alta incidência de mortes em seres humanos também em animais tanto no meio urbano como enquanto no meio rural raio é sempre uma preocupação então procure-se prevenir de estar sempre abrigado não no campo debaixo de uma árvore é o local pior que você possa ficar porque as árvores sim tem a capacidade de atrair esses raios então é sempre interessante você buscar abrigo saia do campo aonde aberto e procure abrigo porque raio com raio não se brinca e se você mora em Goiás certamente já ouviu aquela expressão é pra acabar com os pequis do Goiás traduzindo essa expressão seria mais ou menos algo absurdo que não pode acontecer e que remete ao valor do fruto aqui em Goiás mas a produção que vem apenas de árvores nativas do cerrado tem sido ameaçada por pragas e queimadas a EMATER tem um trabalho de pesquisa que reproduziu plantas de variedades selecionadas pra garantir que o pequi seja acolhido com fartura aqui no estado e também pra ser alternativa de renda para um número cada vez maior de famílias a reportagem é da Juliana Pertilli a grande quantidade de queimadas impactou a produção de pequi este ano a produção caiu um pouco mas o preço ainda está estável o preço está o mesmo do ano passado hoje nós já recebemos aqui no SEASA mais de 2 mil toneladas 2 mil e 500 toneladas de pequi que já chegaram aqui pra nós e nós estamos aí com a capacidade até de 7 mil toneladas de pequi pra finalizar este ano este mesmo pequi quem busca bem longe é o Peninha um dos maiores distribuidores do fruto em Goiás não é à toa que esse amarelo aqui do pequi é considerado o ouro de Goiás ele não dá só sabor e cor aos alimentos não ele também mexe com a nossa economia o Peninha já mudou até de nome é Peninha do Pequi e não tem outro nome que as pessoas conhecem ele mais de 25 anos trabalhando com Pequi ele sabe que todo ano na época da safra tem muito trabalho nos outros meses do ano é Cajamanga e Abacate mas quando chega o Pequi é só Pequi né Peninha? é verdade a gente estamos aqui no mercado tem mais de 25 anos estamos dando emprego direto e indireto lá no mate aqui muito frete muito emprego gerando muita muita economia pra nós e pro pessoal lá do mato o Peninha compra por ano mais de 200 caminhões então já que a gente fala nessa quantidade toda não tem jeito né Peninha? não vai acabar com o Pequi do Goiás? não pode acabar com o Pequi do Goiás senão nós estamos desempregados e não pode acabar mesmo o Pequi até porque o fruto é responsável pela geração de empregos e renda pra muitas famílias como a da Sara que vende Pequi às margens da BR-153 Pequi representa a cultura goiana representa o meu serviço representa a minha estrutura de vida que eu tenho hoje mas Pequi Pequizeiro mesmo a gente não tem em lavoura só assim dentro do nosso cerrado a planta nativa então tem um pé ou outro pé mas uma grande ironia é bem essa daqui ali naquela barraquinha tem uma vendedora de Pequis pouco mais de 30 metros do Pequizeiro só que o Pequi que ela vende ali não é de Goiás vem do estado do Tocantins o Pequi vem e vai dessa vez vai de carona na boleia do caminhão fazer mesmo na cozinha do caminhão nesta outra barraquinha trabalham a Kathleen a mãe e também o tio dela o amarelo do Pequi é na verdade um sinal verde para esta família é a única renda familiar que a gente tem quando não tem isso daqui a gente não tem outra renda fixa a minha mãe faz marmita e eu entrego mas não é todo mês que a gente consegue manter assim e justamente para garantir que não falte Pequi no mercado a Emater já estuda há 12 anos vários tipos do fruto por aqui eles trabalham com melhoramento genético e clone das variedades o que pode garantir lavouras comerciais de Pequi no futuro um pé de Pequi carregadinho cheio de frutos e folhas é a alegria de todo goiano não pode faltar o nosso Pequi e nem cair a produção é por isso que a Emater aqui de Goiás tem esse pedaço aqui que tem mais de mil pés de Pequi que é para garantir que essa nossa produção nunca caia e nunca cabe até porque o Pequi é a nossa tradição essa aqui é uma variedade provavelmente do Tocantins e esse Pequi aqui Juliana olha a diferença não é que ele está novinho ou está verde não é que ele é outra variedade aqui é um trabalho minucioso feito dia a dia estudando pé por pé esse fruto aqui está um pouquinho mole foi derrubado por um pássaro não se sabe se é um mararo ou algum tipo de pássaro porque essa lavoura ela também traz os pássaros para cá acaba ajudando na preservação da natureza esse aqui ainda não está na hora mas como os passarinhos são mais apressados e tudo isso é muito diferente para eles aqui então eles acabam vindo se alimentar anos de estudo que é para garantir que o nosso fruto símbolo de Goiás jamais deixe de existir são mil pés de Pequi cuidados com muito carinho e claro com muito estudo e muita pesquisa na lavoura experimental da Emater também encontramos o seu Douglas que se tornou o guardião do Pequi por aqui é maravilhoso Deus deu a gente o poder de estar trabalhando estar com saúde e principalmente com essa lavoura de Pequi que são frutos nativos do Cerrado aqui em Goiás principalmente e é alimento para a sociedade para mim é uma satisfação imensa trabalhar com Pequi ele tem 50 anos de profissão e é um apaixonado pelo que faz ele sabe bem o valor que o Pequi tem isso aqui ainda vai ser o ganha-pão de muita gente goiana e às vezes por esse Brasil lá fora seu Douglas está mais do que certo o Pequi é um alimento importante para a sociedade e para a economia neste restaurante por exemplo vários pratos são preparados com o ouro do Cerrado molho de Pequi arroz com Pequi Pequi com frango e até lasanha de Pequi só que além das receitas o Pequi também já rendeu muitas histórias por aqui quando eu comecei o restaurante chegou um piloto lá querendo comer o Pequi aí eu falei para ele que tinha espinho que era para ele ter cuidado logo depois o garçom me chamou que o homem tinha mordido o Pequi aí eu fui e falei para ele não podia né que eu tinha conversado com ele falou minha filha eu sou tão curioso eu falei tá vendo o que é que tá curioso ela me fez um convite que não dá para resistir a gente ir para Goiânia comer arroz com Pequi nossa tô até sentindo o cheirinho gente eu que sou capixava a primeira vez que eu pisei em Goiânia eu logo de cara já disse quero provar o Pequi e sinceramente foi amor a primeira vista fiquei apaixonada com certeza hoje no meu almoço eu vou colocar Pequi porque eu gosto muito e é isso gente o Agro Record fica por aqui mas semana que vem tem mais e é isso gente e é isso gente que vai fazer Legenda Adriana Zanotto